Música Aqui pela latiria trabalha Luizinho, lançamento à frente, saiu o cara, cara com o gole, bateu pro gol, teve defesa, o rebate! GOOOOOOOL! Do Tabaté! Luizinho, camisa 5, o nome da... Renato, lançamento pra frente, brigou com a marcação, sobrou bola pipocada dentro da área! Não custa sonhar, né? Olha lá, linda caneta, bateu pro gol, golaço! GOOOOOOOL! Do Esporte Futuro! Bola com o Renato, aqui pela esquerda, recebeu o passe, Vitor, dominou o furo de guarda, cruza e o toque! GOOOOOOOL! Do Esporte Futuro! Jogada aqui pela ala esquerda, ela volta pelo meio, são 3 contra 1, dominou aqui pela ala esquerda, fez o cruzamento, bola pela toca de cabeça, em cima da linha, tira a marcação! Tem a volta, bola ali pelo meio, brigada! Olha lá, desce o time do Esporte Futuro agora, lá pela ala direita, trouxe pra dentro, deixou no chão, abriu o passe, na ala direita, bateu pro gol, pra fora! Dominou o Fabinho, deixou curtinho, bateu pro gol, em cima da barreira! Elas tem a volta de novo, mais atrás, volta de novo com o Tão Esporte! Tem a escanteio, o time paulista, bola rola lá pra trás, Luizinho, achou o Fabinho, fez o giro, bateu pro gol de bico, bola vai pra fora! Tá proporcionando o crescimento aí! Tive no top, até tentava descer, deu um bico na bola, tirou a marcação, bola ali, fica brigada, disputada, ganhou o Esporte Futuro, ficou no chão, vem o Esporte Futuro, bateu pro gol, pra fora! Leandro fez uma jogadaça, ó, primeiro ali o combate, foi pro chão, depois jogou com o Luizinho, tocou pra trás, Fabinho pro gol, em cima da marcação! Tem resposta do Esporte Futuro, lá pela ala esquerda, protegeu o chute da trave! Que ralista insacional esse momento e a volta! Aqui pela ala esquerda, fez o passe à frente, recuperou o time do top, bateu pro gol, espalma, Renato! Contra-ataque agora pro time do Esporte Futuro, bateu, Vitor, dominou, protegeu, na direita, rolou, pra trás, bata pro gol, pra fora! Renato, tem um rebote, tentou pegar de primeira, a bola foi desarmada, e agora contra-ataque tá sem goleiro, dominou, vai pintar no gol, bateu! GOOOOOOOL! Do Esporte! E aí E aí E aí E aí